Música Lei não prevê intimação de investigado para justificar descumprimento do acordo de não persecução penal. O entendimento é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de Goiás indeferiu o pedido da defesa de um investigado para que fosse intimado por edital e pudesse se justificar antes da rescisão do acordo de não persecução penal. De acordo com o processo, o investigado sabia das condições do acordo e das consequências em caso de descumprimento. Quando foi expedida a intimação para implementar o acordo de não persecução penal, o oficial de justiça soube que o suspeito não morava mais no endereço fornecido. Também não foi possível localizar o homem por telefone. No habeas corpus, ao STJ, a defesa alegou que a intimação por edital seria válida e que os meios para encontrar o investigado não foram esgotados. Mas a sexta turma do STJ manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás e assim denegou o habeas corpus. O relator desembargador convocado, Jesuíno Rissato, destacou que sem localizar o investigado, ficou configurado o descumprimento do dever de comunicar eventual mudança de endereço ou telefone. Para o colegiado, a lei não impõe a necessidade de intimação do investigado, mesmo por edital, para justificar o descumprimento das condições pactuadas em acordo de não persecução penal. Os ministros concluíram que não é caso de aplicar a lei de execução penal, pois a norma diz respeito a pessoas presas, o que não é o caso do habeas corpus julgado pela sexta turma. Legenda Adriana Zanotto